Polícia e comunidade juntas na prevenção de crimes. Essa é a principal estratégia do policiamento comunitário na promoção da segurança pública. A repórter Carolina Rocha acompanhou em Brasília um dia de capacitação desses agentes de segurança pública. Neste curso em Brasília, promovido pelo Ministério da Justiça, profissionais das polícias, militar e civil e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, por ser capacitados para agir em parceria com a população. Um dos alunos é o Tenente Araújo, que está há seis anos na Polícia Militar e hoje coordena o Policiamento Comunitário do Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília. O trabalho de Polícia Comunitária é uma filosofia que perpassa todas as atividades de polícia, todas. Desde aquelas mais repressivas até as mais preventivas. Então, assim, mas o que mais denota, o que mais aparece é o contato com a comunidade de casa em casa. Aqui em sala de aula, os agentes de segurança pública refletem sobre questões do dia a dia do policiamento comunitário. Na parte prática, eles visitam conselhos comunitários, delegacias e postos de atendimento para treinar as técnicas de mediação de conflitos. São desentendimentos entre vizinhos, desentendimentos entre pessoas da comunidade, entre comerciantes. Então, a gente tenta orientar a comunidade e instrumentalizá-la também para lidar com essas situações, que não necessariamente são ocorrências policiais. A polícia comunitária, ela mostra uma outra cara da polícia. A polícia, ela não atua só na repressão. Muito mais do que isso, ela vai atuar na prevenção. A população e a polícia, elas têm que atuar juntas, isso a própria Constituição diz. A Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E esse aprendizado não fica só com os participantes do curso. A proposta é que eles levem o que aprenderam para as unidades de origem e se tornem professores para que o conhecimento seja multiplicado de forma efetiva. Nós queremos uma polícia que faça valer os direitos da pessoa humana, sabendo que os policiais também são detentores desses direitos, como policiais e como sociedade. Então, trazer esta visão diferenciada é um ganho para a sociedade, sem dúvida nenhuma. A sociedade tem que ter na polícia um agente de promotor da paz. E a partir de hoje estão abertas as inscrições para 200 mil vagas em 71 cursos à distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. As aulas vão abordar temas do cotidiano da segurança pública do país. O prazo vai até 18 de setembro. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Justiça.